Fala ai galera, beleza? Aqui é o seguinte, esse link no número 188-731 Estou aqui com o Boeing de 733-830, capturais igual, para fazer um pouco de curitiva, contextivo, a lontina Estou preparando a aeronave, galera Então ai logo logo, a gente decola Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo Observe o número de seu assento no cartão de embarque Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos E as que não couberem abaixo da poltrona a sua frente Agradecemos a preferência Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Fly Virtual Airlines Nós estamos felizes de ter vocês no portão Por favor, observe o número de número e o portão de embarque Por razão de segurança, coloque sua mão no cartão em cima Ou em cima do cartão em frente Obrigado por voar conosco Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Flight attendentes, prepare for take-off, please. Me mostre para onde vamos fazer o pushback. Está a caminho. Pedimos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão demonstrados a seguir. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto afivelado durante todo o rolo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo. Para abrir-lhe, puxem a parte superior. Retornem o encosto de suas pontonas para posição vertical, atendendo o aviso de não fumar e verificem o travamento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Máscaras caíram automaticamente. Unchem uma das máscaras, para liberar o filtro de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca, ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldade somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão, contendo as instruções de... Motor conectado e pino de derivação inserido. Pode faltar o freio de estacionamento, comandante. Podem estar em modo avião. Iniciando o pushback. Sofia, chefe de cabine neste voo, e em nome da tripulação e de toda a família Fly, desejam um bom voo. Aplausos 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 80 knots 80 knots 80 knots 80 knots 80 knots 80 knots 41 knots FASMIGO 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 Faz-me go 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 de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Obrigado por voar com a Fly Minhas Aéreas Virtuais. Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia. 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 Então é isso, Galeza, eu terminar esse vídeo... Rebocador já desconectado e pino removido, vou finalizar a sua esquerda, vejo você em breve, tenha um bom voo.